Bonjour, comment ça va? Então, gente, eu vou vir aqui pra fazer um pequeno vídeo sobre rematch, como que acontece o rematch na França, que é uma coisa muito importante, né, caso você esteja numa família perigo, que esteja numa família que não te respeita, que te trata mal, que faz coisas que você não gosta, que você não aguenta mais. Então, é muito importante pra você. Então, o que é o rematch? O rematch, basicamente, é quando você vai trocar de família. Então, tipo assim, aqui na França você não tem agência, então o que vai acontecer nessa situação de rematch? Basicamente, você vai ter que, né, o conselho de todo mundo, de todo ao pé. Você vai procurar, primeiro, uma família. Então, você vai no Apple World ou no grupo de Facebook, você vai procurar uma família. E tenha cuidado pra, tipo assim, a sua família atual não ver que você tá procurando família. Muito importante isso. Então, tipo assim, você vai procurar essa família, outra família. Vocês vão conversar e etc, e tal. Fazer igual a primeira família que fez com você. Fazer videochamada. Se for na mesma cidade, por exemplo, você é au pair em Paris e tá, tipo, achou outra família em Paris. Então, tipo assim, você pode se encontrar pessoalmente. E é bom, porque você vai ver como é a família e etc, você encontra pessoalmente, você conversa pessoalmente. Mas se não puder, né, a gente tem videochamada e tal. A gente faz esses meios aí. Mas, se você acha a sua família, essa família gostou de você, deu match, né? Vocês querem fechar o contrato. Fecharam o contrato? Aí você faz o contrato, etc, tudo bem. Certinho. Fechou o contrato com essa família nova. O que que você vai fazer com a antiga? A antiga, basicamente, você tem que avisar ela, né, que geralmente é duas semanas. Duas semanas antes de começar seu contrato novo com a nova família. Tipo assim, no contrato fala que é uma semana. Mas a gente, tipo assim, né, pra ser bonzinho, a gente avisa duas semanas antes. Se você gostar da família. Se você não gostar, você pode avisar uma semana antes. E aí, basicamente, você avisa, fala, olha, então, eu vou mudar de família, etc, você pode fazer um miguelinho aí. Fala assim, ah, não sei, não tô gostando muito da cidade, eu tô, ah, tá muito estranho, eu tô querendo mudar de ar. Ah, e aí, você fala, ah, eu vou mudar de família. Pra eles começarem a procurar o tal pé. E aí, essas duas semanas, são pagas, tá, você vai trabalhar. Só se eles não quiserem, né, tipo assim, se não for andar com a outra cara, tem família que te expulsa. Tipo assim, você fala, ah, eu quero remete. Eles te expulsam. Você vai embora, eu quero você ir embora, embora da minha casa, agora. Amanhã. Então, esse problema também, tipo assim, é muito importante você ter apoio. Por exemplo, estar em grupo de au pair. É muito importante. Grupo de au pair no WhatsApp, no Facebook. Porque, tipo assim, se você for expulsa, vai acontecer alguma coisa, velho, fala no grupo. Fala, olha, eu fui expulsa, etc e tal. E que a gente, tipo assim, né, as au pair vão te ajudar. Tipo assim, tem gente que tá em estúdio, ele vai te abrigar no estúdio da pessoa, etc. Mas, tipo assim, numa situação ideal. Basicamente, você vai esperar, né, as duas semanas. Você vai trabalhar pra eles. Vai ser pago, né, essas duas semanas. E depois tu vai se mudar pra outra família. Aí, nessa outra família, né, basicamente ela tem que te declarar falsaf. E a antiga também. Então, tipo assim, se a antiga família não te declarou, você tem que falar, tem que falar, né, me declara, etc. Porque é importante pra você renovar seu visto. É a declaração da OSAF. Então, basicamente é isso, gente. O processo é bem simples, né. Ah, tu acha uma família, fecha o contrato com ela, avisa a antiga. Depois, né, fica um tempinho com eles, né. Até começar a ser o contrato novo, na nova família. E depois tu vai pra outra família. Aí, a obrigação deles da nova família é o contrato. Fazer o contrato. E também te declarar por OSAF. É isso. As duas coisas. E a antiga tem que te pagar, né. Pagar os dias que você trabalhou. Né, e tipo assim, pagar o OSAF, né. Porque, por exemplo, o OSAF, ela manda umas cartas. Aí, tu tem que, eles tem que marcar, né. Ah, isso aqui, a AuPair. O mês final da AuPair foi esse. Aí, eles pagam o valor. Mas, então, é isso, pessoal. Foi isso. E, basicamente, é isso. Eu remete. Au revoir. Au revoir. Tchau, tchau.